Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Jóia, muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo e é sempre um prazer poder contar com a tua companhia. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a reprodução dos canários e nós vamos estar falando o que faz o criador chegar na época da reprodução e ter sucesso com os seus pássaros na reprodução, beleza? Vamos falar sobre isso? Família, mas antes já deixa o teu like, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito no nosso canal clica e se inscreve, clica também no sininho, na opção todas, para você receber notificações de conteúdo como esse aqui. Bora para o nosso vídeo então. Família, a reprodução, por mais que o nosso olhar pareça simples, né? E às vezes é simples, vamos supor, se o casal está pronto e saudável, não tem complicação nenhum, né? O segredo, né? Qual é o segredo? O caralho tem que estar saudável e pronto para reproduzir. Pronto, acabou. Já resolveu todos os problemas, né? Mas, mas, em pássaros criados em ambiente doméstico, muitas das vezes para ele chegar nesse patamar e estar saudável, apto para reproduzir, ele precisa de ter um certo cuidado. E esse cuidado, família, não é só aí no fim, na época da reprodução. Tem gente, família, que não importa a alimentação dos seus pássaros, tá? E dão alimentação qualquer, né? E muitas das vezes esse modo é avaliado de forma errada, né? Eu estou falando para essa experiência que eu tenho aqui, né? Vejo pessoas... Olha, eu estou dando aquela papa de ovo, que nem ovo não tem, família. Porque quando tem ovo, tudo bem. Eu estou dando a papa de ovo, paguei tanto no quilo, né? E meus canados pegam bem. É isso que eles fazem, é um erro, né? Você pode ver, sempre um criador, quando você vê um criador falando assim, ó... Ele alimenta, é bom, meus canados pegam bem. Avaliação totalmente errada. Não tem nada a ver uma coisa com o outro. Como que é avaliado uma alimentação do seu canarinho? A longo prazo. Através dos resultados que você tenha obtido. É isso que avalia uma alimentação. Entendeu? É isso. Pássaro saudável, pássaro que não está levantando o pezinho, Pássaro que não fica trocando de pena toda vez. Lá um outro tem normal. Falam de forma geral. É isso que faz. Então, a alimentação do seu pássaro, família, é avaliada de forma... No mínimo um ano aí você vai, para você ver, né? Tem gente que está dando alimentação com excesso de proteína. Ah, meus canados, está tudo saudável. Daqui um, oito, meio, nove meses, um ano, esses pássaros vão ter problema a longo prazo. Então, alimentação, você avalia de que forma? Ou você vê um resultado num plantel de outra pessoa. Ó, aquele rapaz lá, ele reproduz bem. Os pássaros é sadio. Entendeu? É isso. Ou você fazendo a própria experiência. Tá? Agora, não vai nessa onda de criador passar para criador. Ó, eu estou comprando essa porque os canados comem bem. Não é, não é motivo de você avaliar uma alimentação só porque está pegando bem. Vou dar um exemplo para você. Quando os yorks chegam aqui para mim, eles não comiam nem ovo, nem couve, nem milho. Porque esses pássaros estavam acostumados. Agora, fala para mim. O ovo cozido é bom ou não é para os pássaros? É uma fonte de proteína, é couve, maravilhoso. Milho verde, maravilhoso. Guloseimas e alimentos que são mais os que ela não comia. Então, nesse caso, eu vou falar, então. Ó, esses alimentos não vão, o canado não pegou. Então, cuidado muito com a forma que você avalia o que é bom para o teu pássaro, tá? Outra coisa, família. Olha, aqui, por que que aqui no meu canadinho eu coloco, eu estou sempre tardando agora? Estou esperando em junho. Baseado o que? Na minha experiência. Então, é importante que cada criador, ele procure a experiência, né? Procure a experiência. Formar uma experiência dentro do seu plantel. Ó, teve um ano que eu coloquei mais, tive muitos ovos brancos. Em junho, muitos ovos brancos. Aí, um ano eu coloquei em julho. No outro ano, eu coloquei em agosto. Eu fui para Itatiba e quando eu voltei, eu coloquei em agosto. Foi o melhor ano que eu tive. Menos em ciência de ovos brancos. Por quê? Os meus canários terminam a muda de pena junto e eles normalmente ficam prontos, né? Pelo clima da região aqui, a partir de julho, tá? Então, lá para julho eu já começo a formar meus canários aqui, tá? Beleza? Então, só porque eu estou falando isso para você, é para você colocar em julho, não. É para você entender que cada criador tem as suas experiências no seu canaril. E você tem que, para você ter sucesso, você tem que aprender isso. Ó, sexta-feira agora chega o doutor Igor aqui para fazer tratamento nas minhas aves. Talvez você que está me assistindo não precise, mas eu preciso. Então, cada criação tem uma necessidade. E é importante que você fique atento a isso. Então, como o ano passado eu tive muita morte de filhote, esse ano eu já estou me preparando, fazendo tratamento com as minhas aves, né? Para resolver essa questão, tá? Valdeci, então quer dizer que se eu chegar na reprodução com as minhas aves saudáveis, né? Alimentação de qualidade. E eles estiverem prontos, você não vai ter problema nenhum na reprodução. Vai reproduzir super bem, né? Beleza? Os problemas serão mínimos, tá? Beleza? Então, a alimentação, não adianta o seu ano inteiro da alimentação ruim, quando chegar na época da reprodução, que é em seu pássaro de suplemento. Aí eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, eu vou dar isso, porque isso falado para mim, olha. Começa a me encher de suplemento. suplementa ser bem-vindo, mas não faz milagre, família. Só ajuda, mas tem que ter um manejo na alimentação, na qualidade da limpeza, né? E outra coisa, as minhas cenas agora aqui, eu estou de olho nessas cenas. Na saúde, minhas cenas estão super sadias, né? Super sadias, tem que ver aqui que está cantando já até, né? Mas se eu ver que tem alguma que não está legal, eu já separo do... Aqui agora se tornou um âmbito de reprodução. Passa o que ele estiver legal, não vai ficar aqui. Não vou contar com ele. Se ele resolver, se eu conseguir tratar essa ave há tempo, maravilha. Mas, ao contrário, não fico, não conto na reprodução. Para mim não, para ele é tempo, tá? Então, família, a reprodução, a gente fala que a reprodução começa quando termina a outra. Por que a gente fala isso? Porque a reprodução é uma continuidade de como você trata os seus pássaros. Se você cuida bem, o problema sempre vai ter um ou outro. Mas, de forma geral, né? Você vai ter sucesso, né? A não ser que seja uma coisa aí de vírus ou bactérias. Que daí tem seu tratamento com médico veterinário. Aí já é diferente. Mas, o próximo ano aí você tem que se ter a ver com isso. Como eu estou fazendo agora, tá? Beleza, família? Eu queria falar para vocês. Dá uma alimentação de qualidade. Procura anotar tudo o que acontece no teu canalinho, né? Em relação a ano que foi melhor, ano que não foi bem. Entendeu como é que é? Então, a reprodução não tem segredo. O segredo do sucesso é eles chegarem na reprodução saudáveis. E, normalmente, se eles estão saudáveis, eles vão querer se apontar para a reprodução. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, comenta, compartilha. E, obrigada a vocês que ficou até o final do vídeo. Coloca nos comentários aí. Cuidado, nunca é demais. Eita, glória! Vamos juntos, família. Até o próximo vídeo, hein? Hoje nós temos live, hein? Agora vocês. E nós temos lives. A heart speed To the city streets We begin to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher A CIDADE NO BRASIL